O que é que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Senhor, por favor, por favor. Jorge, está bem. Takahiro? Uma vez que você está escondido em uma terra, você acha que você está esperando a ser uma terra? É que o que você quer dizer, é que você quer dizer que o que você quer dizer, é que você quer dizer que você quer dizer. Eu sei. Mas eu quero ver com ele agora. Eu prometi que eu vou procurar ele para você. Se você for a sua esperança, você pode abrir a porta. Abre a porta... Fuzi-eda... Tá bom? Taka-hi-ro? Se não se torna feliz, se torna feliz. Se tem que ter certeza. Fuzi-eda, não é legal! Não se torna. E... Eu já me contei, ele... E depois, o jama-sama vai ser um pedaço. Acabou! Acabou! O caro e o uça-gui são 9 a.m. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jorge, você tem uma ideia muito boa. Você tem que dividir. Ok, então... STP GO! Ataça! É um prato! É um prato! Vamos lá! O que é que está fazendo? Estão fazendo uma luta. Estou fazendo uma luta. Temos que fazer uma luta de direção. Eu acho que é muito engraçado, né? Ok, vamos lá para o fogo do fogo SD GO! Ok, vamos lá para o fogo do fogo Então vamos lá para o fogo do fogo Ok, vamos lá para o fogo do fogo Devemos durante o fogo do fogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... O que é isso? 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 Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Uh Eu não tenho que ir para o pão de este mar. Eu tenho que ir para o pão de este mar. Eu estou esperando. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Ok. Agora é o Taka Hiro. Você vai. Você tem que ir para o pão de este mar. Então você vai fazer isso! O que é isso? O que é isso? Você vai fazer isso, FUJIEDA-KUN! Ok! Então, todos nós vamos lá! STB! GO! Vamos lá! Yuka! Ah! Ah! Abre! Que... Não se preocupe! Obrigado! Obrigado! Os dois! Ah! Ah! TAKAHIRO é que eu consegui cair! Eu vou fazer isso! Ten cuidado! O que é isso? O que é isso? Eu estou meia de novo! Se você for meia de novo, você vai fazer isso! Você vai ficar triste! Ah... 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 Ah! Não está se sentindo. Shin-chan, o que é agora? ... 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 O que é isso? Todos têm um corpo grande, né? Ah, isso é muito bom! Estou comendo! E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estou preparando! Você ainda está com o Master? Você está com o Mario? Sim... Oh, é isso? Ayaka, desculpe-se! Se você está na terra, você está na terra. Não, não se desculpe. Não se desculpe. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.